Rapaziada, e eu que acordei hoje e não achei minha poste aqui, mano Eu não entendi o que aconteceu e depois eu fui lá no Youtube, mano Eu descobri que um Youtuber roubou a minha poste e jogou na praia, rapaziada É isso mesmo, ele jogou minha poste na praia e ainda destruiu a poste E hoje a gente vai resgatar a poste, mano, mano Vai ter volta, mano, vai ter volta, viu Você aí, você mesmo que pegou meu carro e jogou na praia, vai ter volta, mano Foi o Wagner Jr., rapaziada, que fez isso, mano Eu acho que ele fez isso porque a gente enterrou o carro dele, tá ligado? Acho que o cara disse que ele jogou nosso carro lá na praia Vamos lá buscar, mano, a poste novinha, mano Tinha mudado a cor recentemente, deixado ela cinza E, mano, a praia mal chegou e o bichão já jogou meu carro na praia, rapaziada Mano, olha onde ele tá ali, eu tô vindo daqui, ó, tá um pouco longe, né Mas tá ali, rapaziada, mano Deixa eu ver um lugar pra descer por aqui pra essa praia, véi Tem que achar um lugar pra descer aqui, mano Deixa eu ver onde é que a gente vai descer Pega por aqui assim, mano, pega por aqui assim E bora descer aqui, ó Pronto, rapaz, descemos aqui Daquele modelo brasileiro E sim, bora, mano Bora em busca do meu carro E, mano, aqui tem até uma montanhazinha, né, véi Nem tinha me tocado que tem uma montanhazinha aqui Nessa parte do mapa aqui Bem da hora a montanhazinha Top demais E vamos lá, rapaziada Bora ver aí Bom, rapaziada, tá aqui a poste, mano E, mano, eu vim aqui hoje com a carretinha mais cedo Pra resgatar a poste Só que a carretinha acabou quebrando ali, mano Deu um bug aqui na carretinha, né Não consegui pegar mais ela, ó Fica bugada, tá vendo, ó Não consegui Aí eu acabei deixando ela aí, mano E agora eu vou ter que pegar um caminhão guincho Pra tirar ela daí, mano Pra até tirar nossa poste daí Eita, mano Não vou entrar mais com meu cheveto pra dentro da água, não Senão vai dar ruim Né, vamos providenciar um caminhão guincho aí Pra tirar a poste daí de dentro, rapaziada Mano, não é a situação da minha poste, véi Coitado da minha poste, véi Deixa eu ver se ela tá andando ainda Bora ver se ela tá funcionando ainda, abençoado Deixa eu ver se ela tá funcionando ainda Bora voltar aqui Tá funcionando ainda Ainda bem, mano Ainda bem Agora eu vou deixar ela aqui E bora buscar um caminhão guincho Pra gente tirar essa poste daqui Dá pra consertar, mano Nossa, o cara destruiu minha poste toda, véi Vou ter que dar um jeito de resgatar essa poste aí Arrumar ela Então, bora que bora Depois a gente vai ter que tirar essa carretinha daí, né, mano E bora acelerar o cheveto, mano Cê é louco Esse mapa, mano De lá do centro da cidade pra cá, mano Tá uma longura retada, rapaziada Cê é doido Tá ficando longe o jogo, mano O jogo já tá Cê é louco Tá ficando gigantesco já O tamanho do mapa do jogo, né E isso que tá ficando da hora, mano Olha lá o túnel lá, mano Cê tá doido Que top, né, rapaziada Bora tacar a marcha aqui no cheveto E bora buscar o caminhão guincho ali Pra gente poder resgatar aí o nosso aporte, né, mano Aproveitar ali e arrumar o cheveto Que eu dei uma amassadinha ali nele, né E é isso, mano Dá aquela moralzinha dele, mano Tem um easter egg aqui no rebaixador aqui no Brasil Que ninguém achou ainda, rapaziada O easter eggzinho aí Ninguém encontrou ainda o easter egg da chuva Tá difícil achar easter egg, velho Falar pra vocês Tá um pouquinho complicado aí De achar esse easter egg, né, mano Vamos achar em breve Vamos achar em breve Né, e trazer pra vocês aí Aí, ó Arrumamos aqui o cheveto Cheveto arrumado, né Daquele modelo brasileiro, ó Pô, lindo o chevetinho, mano Pô, lindo Eu vou deixar o chevetinho estacionado aqui, mano Eu vou pegar um caminhão guincho aí Pra nós em busca aí do É, do Da nossa aporte, né Tipo, de resgatá-la Que a coitadinha tá sofrendo Tá na luta, tá Mano, vai ferrujar minha aporte toda, mano Ficou na água lá Cê é louco, velho Amarela, meu Deus do céu, mano Vou pegar aqui Aí, ó Pronto Já é Agora bora partir lá Pra praia Pra buscar Será que esse caminhão entra lá, rapaziada? Isso aí Acho que entra, mano Acho que entra sem mais dificuldades, né Aí, ó Bora acelerar aí o bichão Eita, mano Calma aí Não pode amassar não, né Vai amassar logo de cara, mano Não pode amassar não, rapaziada Pode amassar o bichão, não Bora acelerar agora lá pra praia Vai te buscar aí Esse Esse caminhão Esse aporte, né, mano Bora atacar a marcha Mano, esse caminhão Pensa num bicho pra correr, filho Bichão é Desembolar demais na velocidade Deixa eu ver se de freio ele é bom Toma De freio é bom também o bichão, hein Pensa num bichão bom de freio, rapaziada Isso aqui, hein Esse aqui é bom de freio, mano Cê tá doido, velho Brabo é ele mesmo Aí, ó Coisa boa Pega pro lado de cá Aí, ó Bora ver se ele vai descer aqui tranquilamente Suavemente na nave É, eu desci aqui, ó Pronto Show de bola, rapaziada Agora, mano Vamos Taca a marcha aqui pra ver ali, ó A poxa tá aqui embaixo E bora resgatar a nossa poxa aí, né Deixa eu já descer a suspensão aqui pra Não atrapalhar na hora de subir aqui, mano Que as vezes atrapalha, tá ligado Aí, ó Prontinho Pronto Coisa boa Vamos subir aí a poxa Da cor do nosso caminhão guincho, né Pra ficar combinando Eita, espero que não bugue aqui Acho que não é bugar, não Deixa eu ver Bugar, não Aí já ficou fazendo um jeito aí, ó Pronto, mano Aí, poxa Paga aí, para aí, poxa O poxa pode ter dificuldade pra parar num lugar, viu Aí, pronto, mano Resgatamos nossa poxa Vamos levar pra oficina pra arrumar agora a bichinha, né Coitadinho, mano Coitado da poxa, velho Foi totalmente destruída E além do mais, ficou na água do mar ainda, mano Nossa, mano Coitado dessa poxa Tem que fazer uma revisão boa nela Tá ligado? Pra poder arrumar aí a nossa poxa Poxa É assim, né, meus manos Aí, ó Vamos subir aqui Daquele jeitão Show de bola Aí, ó Já era, fio Bora acelerar a nossa Porsche É, nossa Porsche, né, mano Nossa Porsche No caminhão, né, rapaziada Eita, mano Nossa, agora tem dois veículos pra consertar É dois veículos pra consertar, mano É a Porsche E o caminhão, rapaziada Deu ruim, meus amiguinhos Deu ruim Eita, mano Nossa, eu tô bração demais hoje, viu, rapaziada Pode falar que eu tô bração hoje, mano Tô ruim demais na pelotagem aqui, ó Nossa, mano Tô muito ruim na pelotagem hoje, velho Muito ruim mesmo Mas aí, ó Chegamos aqui Pera aí Eita, mano A gente vai achar que a cor que ela tava, mano É um cinza bem top, tá ligado Deixa eu ver se eu encontro aqui, mano É um cinza Pensa num cinza da hora Que eu curti mesmo, mano Cadê? Aqui fica pretão, ó Aqui fica pretão, ó Fica bravo também Pra gente voltar lá na praia E coitadinha da minha aposta Ainda bem que tá funcionando de boa, né? Tranquilamente aí Aí, ó Prontinho Show de bola Resgatamos a nossa aposta aí Com sucesso Vamos lá na praia, mano Mano Tamo na busca aí, rapaziada Incessante Pelo esterar e da chuva, né, mano O Seb deu umas dicas aí De onde pode tá o esterar Não, de onde pode tá não, né? Mas ele deu umas dicas aí Pra facilitar A nossa procura, mano Ele falou que o lugar É um lugar que não mostra no minimapa É um lugar que tem no mapa Mas não mostra no minimapa E é um lugar Que tem em borda Então você tem que ficar parado na borda Que aí vai começar a chover, mano Então Tá difícil de achar Esse esterar aqui no joguinho Rapaziada Tá um pouco complicado Mas vamos que vamos, mano Vamos que vamos Deixa eu ver Vou dar uma olhadinha Vou dar uma olhadinha aqui por cima, né, velho Vai que a gente acha aí Né, rapaziada Vamos dar uma olhadinha aqui por cima De boas Né? Vamos ver se a gente não acha aí Esse esterar aqui No rebaixado do Elite Brasil, mano Bora passear aqui, ó Pelo mapa E pensa na atualização Que ficou coisa linda, mano Ficou coisa linda Essa atualização Né? Ficou muito brava Cê tá doido Ficou coisa mais linda do mundo, mano Eita Aí, ó Vou tacar a marcha na poste Gostaria da poste nessa reta aqui Pra ver quanto ela dá, velho? Essa daqui Eu acho que agora Eu vi se tornou A maior reta do jogo, velho Eu acho que é essa daqui A maior reta do jogo Foi essa agora, tá ligado? Cê tá doido Ficou muito brava Essa nova reta aqui Do rebaixado Elite Brasil Vamos ver quanto vai dar Vamos ver Vai dar 200, será? Mano, deu 195, rapaziada Isso porque eu não queria amassar Mas acabou amassando Mas quase deu 200 Olha isso, mano Cê tá doido, rapaziada Quase deu 200 na nossa poste Agora a bichana tá boa, hein? Vamos arrumar ela de novo E é isso aí, rapaziada Esse aí foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Tamo junto Tendo aí, meu senhor